Olá gente, estamos fazendo aqui mais um vídeo, mostrando como mexer na parte de regulagem de volumes aqui do teclado 650 e também serve para o 550 da Yamaha. Primeiramente vou mostrar duas partes de volumes aqui, primeiro o volume normal aqui, que é o volume dos timbres, das teclas aqui, e depois também a parte de configuração, se o ritmo estiver desconfigurado, um volume mais, a bateria mais baixo, baixo mais alto, alguma coisa, se você quiser fazer esse ajuste e salvar ele também, como é que você faz. Mas primeiramente, a pessoa pediu para mim como fazer a regulagem aqui do volume normal, assim, você pegou um ritmo e o ritmo está com o volume alto e o timbre aqui está muito baixo, ou ao contrário pode também ser, e você quer regular isso. Então, é muito simples, eu estou com o ritmo aqui, e aqui estou com o timbre de piano mesmo, e eu quero aumentar, quero aumentar esse volume das teclas aqui, da mão direita. Então, eu vou apertar o funções, aqui ele já veio direto para a função de aumentar, mas às vezes no teu teclado ele vai estar lá, em outro lugar aqui, né? Então, você vai vir apertando por aqui, ó. Vai apertando, vai apertando, até você chegar na opção de main volume, main volume, tá? Esse é o volume que você vai, que é referente à mão direita aqui. 127 é o limite, tá? É o máximo que ele aumenta. Então, se ele estiver em 127 e ainda está baixo, então você pode baixar o volume, talvez, da parte da mão esquerda aqui, dos ritmos, né? Como é que a gente faz isso? Vamos continuar aqui. Aqui, por exemplo, eu botei no máximo, tá? Então, vamos continuar até ele chegar na parte do volume, da parte da mão esquerda aqui, tá? Tem muita coisa aqui para regular, então tem bastante opções aqui, né? Passa por várias partes aqui. Aqui é o metrônomo. Aqui. Estilo e volume, tá? Ele está em 100. Então, você pode aumentar mais, como você pode diminuir, né? Você pode diminuir, ele vai baixando aqui, automaticamente essas teclas vão ficar com o volume mais alto, porque você baixou ele aqui, né? E se for ao contrário, você vai aumentar ele também. Então, feita essa regulagem, gente, a única coisa que você pode fazer nesse tipo de regulagem para quando você sair desse ritmo e voltar, né? Para ele ficar com o volume sempre numa altura, você teria que gravar isso nesse registro de memória. Por exemplo, aqui, esse ritmo ficou legal. Então, é som aqui. Gostei. Beleza. O que eu vou fazer? Vou segurar pressionado o botão memória e vou apertar aqui, ó. Então, aqui, ele gravou no registro 1, né? Aqui ele gravou esse ritmo e esse timbre aqui, tá? Apertou aqui, segura pressionado, pronto. Gravou aqui. Então, está gravado aqui no 1. Apertou aqui, ele já vai entrar o ritmo e o timbre que você selecionou, tá, gente? Esse é o meio. Depois aqui você pode gravar outro e tal. Porque cada vez que você sair daqui, ele vai voltar, ele vai ter que fazer a regulagem novamente. Isso é você ir gravando cada configuração que você fez, né? Você grava 8 aqui, né? Se você encheu esses 8 e você quer continuar gravando mais, você vem aqui no banco, ó. Vai para o banco 2. Aqui você grava mais 8. Banco 3, grava mais 8. E assim por diante, tá? Essa é uma opção. Até, inclusive, ele grava tanto essa regulagem como o timbre. Você pode escolher uma guitarra. E aí no 2 você grava uma guitarra. No 3 você grava um acordeão. E vai gravando o que você quiser, né? Tá bom? Lembra que ele grava o ritmo. Esse da mão esquerda. E grava o timbre junto. O tempo ele grava também. Ele grava tudo, tá? Então, só para deixar bem claro isso também. Que ele vai gravar tudo que estiver programado aqui. Beleza. Mas isso é... Eu tenho um outro vídeo até que fala mais a respeito dessa parte de gravação aqui. Aqui, nós regulamos essa parte. Agora vamos para a parte do ritmo. Digamos que você tem um ritmo aqui, ó. A bateria está mais alta do que o baixo. Você quer baixar só a bateria desse ritmo. Ou quer fazer outros tipos de ajustes. Ok. Então você colocou o ritmo, né? Esse ritmo eu tenho na memória aqui, né? Vou pegar um ritmo aqui e um outro. Amado Batista. Tá. Eu quero regular alguma coisa desse ritmo. Então eu seguro pressionado esse botão aqui. Né? Que é do mixer. E ele entra para esse campo aqui. Então aqui, eu posso baixar os volumes individuais. Tá vendo que tem aqui, ó. Ritmo 1, bateria 1, bateria 2. Aí vem o baixo, a guitarra. Todos os instrumentos que estão gravados nesse ritmo. E já está direto aqui, ó. Nos volumes, ó. E o comando é por aqui, ó. Você apertou esse primeiro, ele vem para a primeira bateria. Aqui ele vem para a outra. Se você apertar mais uma vez, daí ele entra em OFF. Ele vai tirar a bateria, ó. Ó, tirou outra também. Ó, tirei todos os instrumentos. Aqui o boto de volta. Isso é bom porque se você quer ouvir só um, o contrabaixo. Você quer ouvir só o contrabaixo, você pode deixar só o contrabaixo ativado. E os outros podem estar desligados. Então você pode regular de uma forma diferente, tá? Mas enfim. O volume, aí é só você apertar naquele que você quer aumentar ou baixar o volume, ó. E gira por aqui. Você aumenta e abaixa, tá? Aí você vem para esse aqui. Ah, esse aqui eu quero baixar um pouco também. Bem tranquilo, tá? Muito fácil, tá? Mexe. Aí se você quiser botar uns outros efeitos, ó. Você vem aqui por esse botão do lado. Ele foi para o pan. O pan seria para você jogar para um alto-falante aqui e o outro para cá, sabe? Fazer aquele estéreo, né? Mas geralmente ele fica no meio aqui, né? Fica ajustado dessa forma. Aqui é o reverb. Reverb para dar aquele som. Mas se você quiser, tem um... Às vezes a bateria, ela está com muito reverb. Isso acontece às vezes, tá? Você tem uma bateria, ó. Vou escutar isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa só isso, ó. Agora eu quero mudar. Ó. Tá vendo, ó. Esse é um reverb. Posso tirar tudo, ó. Deixar ela seca, ó. Isso eu posso fazer para cada um dos instrumentos. Eu posso colocar como posso tirar, tá? Se você vir aqui no chorus, ele também tem efeitos que ele faz, ó. A mesma bateria. Aqui é volume. Ah, tá. Isso. Essa aqui, no caso, não fez muita diferença. Mas tem bateria que vai dar uma diferença muito grande, tá? Depende do que você trocar. Enfim. São coisas que dá para... Ajustes que dá para fazer. Feito essa opção, feito isso aqui, você tem que salvar. Porque se você não salvar, você vai perder isso tudo. Então, para salvar, você vai apertar o botão REC, que está bem no cantinho aqui, 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 ó. REC. Aperta esse botão. Aqui ele está pedindo se você quer criar um novo ritmo ou você quer continuar no mesmo. Então, você coloca NO, né? Que você quer continuar no mesmo. Aqui ele entrou na parte gravação, mas nós entramos aqui só para salvar mesmo. Não entramos para configurar nada. Não, já está configurado. Então, a gente aperta nesse botão aqui e volta, ó. Então, aqui é a parte salvar. Aqui ele vai salvar no pendrive, tá? O pendrive está conectado. Eu não sei. Eu já tentei fazer sem o pendrive para ver se ele salva na memória. Eu não consegui achar um jeito de salvar direto na memória, tá? Se alguém até souber, pode deixar nos comentários aí. Eu não consegui achar um jeito de salvar direto na memória dele, tá? Tudo o que eu fiz aqui ele salva direto no pendrive. E depois do pendrive você passa de volta para a memória dele, né? Mas chegou nessa parte aqui, né? Você vai escolher aqui, né? Eu tenho vários que eu quero salvar. Vou apertar o execute, né? Isso aqui já está do pendrive. Você vai apertar o execute. Ele está pedindo se você quer salvar. Você vai colocar yes. E pronto. Ele já está salvando. Aí ele vai estar lá no pendrive. Depois é só você ir lá e passar ele de volta para a memória. E ele já vai estar ajustado os volumes, tudo certinho. Ok? Então, acho que deu para entender mais ou menos, né? Como é que dá para fazer. É um vídeo meio longo. Mas às vezes tem que ser bem detalhado mesmo. Porque são muitas dúvidas aí que tem. Ok, gente?